Não se arrisque em tentar Me escrever nas suas melhores linhas Eu não preciso de altar Só vem, repousa tua paz na minha Eu já te disse alguma vez Tu tem pra mim um nome mais bonito A boca canta ao te chamar Teu canto chama o meu sorriso E tá tão fácil de encaixar Os teus cenários na minha rotina No calendário passear No fim de tarde em qualquer esquina Tão natural que me parece ensinar Vem cá Te sinto seu ao se entregar Me tenho inteira pra você Te guardo solto pra se aventurar É tão bonito te espiar Viver se encontra Se perde, se vê Mas volta pra se dividir Amor É que você fica tão bem aqui É que você fica tão bem aqui Comigo Não se arrisque em tentar Me escrever nas suas melhores linhas Eu não preciso de altar Só vem, repousa tua paz na minha E eu te digo outra vez Tu tem pra mim um nome mais bonito A boca canta ao te chamar Teu canto chama o meu sorriso E tá tão fácil de encaixar Os teus cenários na minha rotina No calendário passear No fim de tarde em qualquer esquina Tão natural que me parece ensinar Vem cá Te sinto seu ao se entregar Me tenho inteira pra você Te guardo solto pra se aventurar É tão bonito te espiar Viver se encontra Se perde, se vê Mas volta pra se dividir Amor É que você fica tão bem aqui É que você fica tão bem 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 Amém. Amém.